A dona de casa, Giovanni, de 42 anos, descobriu que tinha um câncer de mama a dois. De lá pra cá, encarou uma rotina dura de tratamento, uma cirurgia, várias sessões de quimioterapia e incontáveis viagens do interior da Bahia à Brasília, onde fez boa parte da terapia. Todas as etapas foram pelo SUS. Não tem sido fácil, mas tem dado tudo certo. Foi fazer pulsão, biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. Não é fácil, mas basta confiar. Em vez de ampliarmos os serviços que já existem, estamos implantando serviços mais próximos das pessoas para que elas não tenham que viajar, ficar em casa de apoio, ficar longe da família e da sua atividade econômica. E para oferecer melhores condições e ampliar o atendimento aos pacientes de câncer pelo SUS, o Ministério da Saúde está adotando uma série de medidas e procedimentos. Temos um programa de expansão da radioterapia que envolve aceleradores lineares, 80 deles comprados em uma licitação única a preços mais acessíveis e com transferência de tecnologia, serão fabricados no Brasil. Nós estamos fazendo compra de medicamentos em conjunto com os países do Mercosul, aumentando a quantidade e conseguimos melhor preço. Estamos aqui também alterando alguns protocolos de medicamentos que poderão ser substituídos por medicamentos inovadores, mais eficientes e inclusive mais baratos. Isso tudo ajudará para que nós possamos manter a ampliação do atendimento e também uma possibilidade de investir essa economia que fazemos em modernização dos protocolos em novos atendimentos e ampliação do acesso. O Ministério também quer atender a chamada Lei dos 60 Dias, que estabelece que o paciente com câncer tem direito de começar o tratamento no SUS até dois meses a partir do diagnóstico.